Acadêmicos da Universidade Fevale que foram selecionados pelo programa do governo federal Ciências Sem Fronteiras participaram de uma solenidade realizada ontem à noite no Departamento de Relações Internacionais aqui da instituição. Os 14 estudantes da Fevale receberam bolsas de estudos e vão ter suas despesas custeadas pelo governo enquanto estiverem fora do país. O objetivo do programa Ciências Sem Fronteiras é colocar alunos de graduação e pós-graduação em contato com sistemas de ensino competitivos em relação à tecnologia e inovação. E o governo pretende utilizar até 75 mil bolsas nos próximos quatro anos a fim de despertar o interesse de pesquisadores estrangeiros em fixar seus estudos aqui no Brasil.